Na verdade, gente, tudo dar errado é uma metáfora, porque tudo está dando certo. Tudo está dando certo. É a impressão que você tem que é errado, mas pra mente, se o universo pudesse sentir algo em relação à tua vida e o que ele está fazendo por você, pense o seguinte, o universo é uma metáfora, é a mente cósmica, é Deus, é o Criador, o universo é o Criador, a fonte é o Criador, Deus é o Criador, a tua consciência é o Criador. Então, quanto mais consciência, mais poder. Então, vamos supor que o universo, a nossa metáfora, o nosso universo, ele materializa todos os teus sonhos de acordo com a tua vontade, tá? E aí, vamos supor que ele pudesse falar com você, que ele pudesse gerar uma emoção em relação à tua vida, como que ele se sentiria? Ele se sente a pessoa mais incrível do mundo. Ele se sente a pessoa mais realizada do mundo. Por quê? Porque ele está realizando todos os teus sonhos de acordo com a tua vontade. Se ele pudesse falar com você, ele diria o seguinte, ele falaria com você o seguinte, nossa, a tua vida tá incrível, porque eu consegui te dar tudo, 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 tudo que você desejou nos últimos dias, nos últimos meses. Você não vai me agradecer? Ele está saltitando de felicidade, porque todos os teus sonhos estão sendo realizados. Todos os teus sonhos estão sendo realizados a todo momento. O que você está realizando agora? Aquilo que você não quer? Não. É aquilo que você quer. Porque você cria quando você reclama. Você cria a tua realidade. O universo é tão perfeito. A criação da realidade é tão magnífica. É tão magnífica que nos torna seres humanos incríveis. A criação é perfeita, porque ela é perfeita para os maus e para as pessoas do bem. Você cria quando você reclama. Você cria quando você passa a perna em alguém. Você cria quando você trai, quando você julga, quando você reclama, quando você rouba, quando você engana. Todas as tuas atitudes estão criando a tua realidade. Aquilo que você faz para o outro, você está criando para a tua realidade. Aquilo que você fala do outro, você está escrevendo a história da tua vida. Aquilo que você escreve nas tuas redes sociais é aquilo que você quer para você. Aquilo que você assiste é aquilo que você quer para você. Aquilo que você ouve. Talvez você passe o dia inteiro ouvindo músicas lindas de dor, de corno, de infelicidade, de tristeza. E o universo está criando essas maravilhas para a tua vida, para o que você está desejando. E ele é incrível, porque ele está te dando exatamente o que você está pedindo. Então, é uma metáfora você dizer que tudo está dando errado, tudo está dando certo. Tudo aquilo que você está desejando, todos os dias, está se materializando. Tudo, tudo, tudo. Durante muito tempo, durante muito tempo, a minha vida, ela piorava a cada minuto, a cada segundo. Cada dia eu criava mais falência, mais escassez, a ponto de passar fome, como você sabe. E a única certeza que eu tenho é que o universo me deu tudo. O Criador me deu tudo o que eu desejava todos os dias da minha vida. Porque o universo diz sim. Aquilo que você pensa, aquilo que você sente, a tua frequência vibracional. Aquilo que você pensa não tem poder nenhum. Não tem poder nenhum de criar a tua realidade. Aquilo que você pensa é apenas a forma da materialização. É como se você tivesse, ah, eu tenho um carro na garagem. Grande coisa, porque ele não tem gasolina, porque ele não tem motor. Você tem um carro que nunca vai sair da garagem. É como se você tivesse uma Ferrari, sem motor, sem pneu, sem combustível na garagem. Então, você tem um pensamento. Esse pensamento precisa de combustível. Precisa de energia pra se movimentar. A Ferrari precisa de motor e combustível. O combustível vem do teu sentimento. Que é necessário estar em alinhamento com a imagem. A imagem e o pensamento produz sentimento. Quer mudar a tua frequência agora? Muda o pensamento. Quer trocar de música que você está ouvindo? Troca de rádio, troca de CD. É a mesma coisa. Muda o filme que você está assistindo. Você não é essas imagens. Você não é o pensamento. Você é a pessoa que está pensando nisso. Eu não sou esse pensamento. Eu sou a pessoa que estou pensando nesse pensamento. E eu escolho o que eu quero pensar. E um novo pensamento produz uma nova energia. Um novo pensamento produz uma nova frequência. Então eu passo a ter um novo sentimento que é o que vai produzir energia, combustível para a minha imagem vibrar. E aí, através de um novo pensamento, o que é essa emoção? É um sentimento em movimento, em ação. Quando eu coloco essa emoção em ação, em movimento, eu começo... Quando isso passa pelo meu comportamento, eu começo a, conscientemente, a pensar de uma forma consciente. Conscientemente, eu quero carro. Eu quero prosperidade. Mas o meu sentimento é de prosperidade. O meu comportamento é próspero. Então eu tenho uma realidade próspera. Do contrário. O universo está executando. O teu pensamento é positivo. É eu sou rico. O teu sentimento é 24 horas por dia. Reclamando. Brigando. Julgando. Triste. Focado nas contas. Focado no problema. Na tristeza. Na falta. No sucesso dos outros. Ofendendo as pessoas. Reclamando as pessoas. Ofendendo você. Dizendo você é um idiota. Você não sei o que. E aí, você está criando mais disso. Porque esse sentimento é o combustível. E o combustível está criando um comportamento de miséria. Um comportamento de miserável. De vítima. E aí, a tua realidade é de vítima. Você precisa materializar mais pessoas. Que te dê um bofetão na cara. Que te passa a perna. Que te traia. Que te rouba. Que tire tudo de você. Por quê? Porque você é vítima. E o universo precisa te dar mais dessa emoção. De se vitimizar e de ser um coitado. Por quê? Porque aquilo que você está pedindo. Até o momento que você diz. Chega. Eu sou um co-criador da minha realidade. Eu sou um holo-co-criador. Eu sou um holo-co-criador. Eu crio a minha vida. De acordo com a minha consciência positiva. A minha consciência de vencedor. A minha consciência de vitória. Eu fui isso até agora. Porque era a consciência que eu tinha. E eu só sabia fazer dessa forma. Eu passei dois anos da minha vida. Eu passei dois anos da minha vida. Acordando de manhã e fazendo o que o mundo ensinava. Eu sou rica. Eu sou rica. E isso foi o que me manteve viva. O meu pensamento me manteve viva. Porque eu não consegui me matar. Foram cinco tentativas suicidas. Porque, como vocês sabem, a minha mente sabia apenas um caminho pra sair das dívidas. Pra sair do caos que eu vivia. Era morrer. Não existia uma solução. Porque eu não conhecia uma única pessoa na face da terra. Que tinha passado pelo que eu passei e tinha conseguido. A minha mente só tinha um caminho. O caminho dela era a morte. E era pra lá que ela me levava o tempo todo. Eu só conhecia esse. Então, eu sei como é que a mente funciona. Eu acordava de manhã e eu fazia o que todos os livros, todos os treinadores, tudo aquilo que a gente estudou até agora faziam. Que era, eu sou rico. E eu fui estudando, decodificando, trazendo esse conhecimento todo para o mundo. Através da formação que eu já tinha. Eu já era uma coaching formada. Eu já era formada em PNL. Já era formada em hipnose. Já era formada em mais de dez cursos de terapia. Eu já trabalhava com isso. Eu era uma treinadora. Eu era uma terapeuta reconhecida. Porém, todo o conhecimento para alterar a minha vida, para me tornar plenamente próspera, feliz, eu não tinha. Eu tinha parte do conhecimento. E esse conhecimento me levou aonde eu cheguei. Eu costumo dizer que meu próprio conhecimento me traiu. Como tantas pessoas hoje, quantas pessoas aqui são médicas? Quantas pessoas estão me assistindo nesse momento que são terapeutas, que são coachings? E eu tenho certeza que você é extremamente muito bem sucedido naquilo que você faz. Mas você tinha todo esse conhecimento até você começar a me seguir? Não. Porque não está compilado. Porque não havia sido descoberto. Não é que ninguém descobriu antes e a Elaine descobriu algo incrível. Não estava autorizado o mundo ter acesso a esse nível de conhecimento porque o mundo não tinha consciência para compreender. E aí, Joseph Murphy vem com o poder do subconsciente. Vem Lauro Trevisan. Vem Napoleão Hill. Vem a ciência para ficar rico. Vem de Pak Chopra. Vem a ronda com o segredo. Vem quem somos nós. Todos esses mestres aumentando nosso nível de consciência para a Elaine chegar e tantas outras pessoas e conseguir trazer uma informação ainda mais precisa. Mas se eu falasse isso há 10 anos atrás, ninguém compreenderia. Não iria fazer nenhuma diferença na vida das pessoas porque era loucura demais. Era ninguém me seguiria. Ninguém estaria aqui. Mas o que te trouxe até aqui foram todas essas pessoas que aumentaram o teu nível de consciência. Aumentaram o meu nível de consciência. Jesus foi a primeira pessoa. Jesus ensinou física quântica com metáforas porque o mundo não tinha consciência para compreender. Para mim, no meu ponto de vista, ele compreendeu que muitos outros avatares precisavam vir nesses 2 mil anos para aumentar a consciência do planeta e compreender quem nós somos de verdade. E aí, cada década, cada encarnação, nós estamos mais elevados para compreender quem realmente somos, qual é a verdade da vida. O que estamos fazendo aqui, qual o sentido da vida, qual a forma de vivermos uma vida incrível. E todos nós aqui, você me assistindo, você é um aula cocriador que você expande monstruosamente, um milhão por cento mais da tua consciência. Quantos minutos você está me ouvindo? 15 minutos? 20 minutos? Pensa você assistir, você ter 200 horas de despertar da consciência. A tua vida vai para um outro nível e nunca mais volta a ser a mesma. Então, imagina a compreensão. Hoje você consegue me entender porque todos esses mestres também vieram trazer os seus legados. e muitas outras pessoas que eu nem citei. Pessoas aqui que eu conheço, pessoas que passam muitas minhas lives, que também vieram com missões incríveis. O que eu quero dizer para vocês, o meu pensamento era positivo. E eu já era uma estudiosa do poder da mente desde meus 16 anos. Com 16 anos, eu lia o poder infinito da mente do Lauro Trevisan. E aquilo foi incrível, eu sabia que essa é a minha missão de vida. Então, eu já estudava o poder da mente há mais de 20 anos, mas o segredo que eu revelo para o mundo. Como realmente funciona a realidade. Hoje, as explicações, eu nunca havia lido em nenhum lugar. E eu precisei passar pelo que eu passei, passar por uma morte em vida, passar por toda a situação que eu passei, que hoje eu percebo o quanto eu sou grata, porque essa centelha divina precisava estar aqui. Mas para isso eu tive atores. Atores que me magoaram, me feriram, me traíram, me passaram a perna. Pessoas que literalmente precisaram destruir com a minha vida, para que eu pudesse ser hoje quem eu sou. Olha o quanto temos que ser gratos pelos nossos atores. Eu estou aqui feliz da vida, mas quem fez o papel? Quem fez o papel de monstro, de destruidor, perceberam como não existe vítima? Eles foram as pessoas que mais me ajudaram a ser hoje quem eu sou. E se não tivesse eles, eu seria uma ignorante? Eu seria a vítima? Eu estaria até hoje vivendo daquele jeito que eu estava, culpando o mundo pelos meus problemas, porque eu era a vítima. E hoje, eu sou criadora da minha realidade. Hoje, a história que me vitimizava é a história que eu conto sobre a minha vida. porque eu me tornei poderosa, eu me tornei uma co-criadora e não mais deixo o poder da minha felicidade, da minha riqueza, do meu dinheiro na mão de outras pessoas. Porque o poder é meu, o poder é meu, o poder é meu. É eu que estou no comando, é eu que sou 100% responsável pela minha vida. É importante você entender o seguinte, o meu pensamento era positivo, mas o meu sentimento 24 horas por dia era de escassez, medo de não pagar as contas, medo das dívidas aumentarem, medo de não conseguir alimentar os meus filhos. Esse medo do futuro, medo de não ser uma boa mãe, medo de não conseguir alimentá-los, medo de não conseguir pagar a escola. Ontem veio, a gente tem uma sala da empresa que é alugada e na época eu morava dentro da empresa, não sei se vocês recordam disso, eu morava dentro da empresa. Quando eu fali, eu fui morar com as crianças dentro do meu escritório, era como se eu morasse dentro dessa sala aqui. E muitas vezes eu não conseguia seguir, eu pagava aluguel, né? Eu passava o dia inteiro com medo do futuro, medo de não pagar as contas, medo das dívidas aumentarem. Eu passava o dia inteiro pensando como que eu poderia me matar, porque eu não aguentava mais aquele sofrimento. O sofrimento era tão grande que como mãe de bebês, né? O Arthur e Laura tem diferença de um ano. Mãe de dois bebês, né? Eu mesmo assim, e uma menina de 7, 8, 10 aninhos, que é a Júlia que hoje tem 17, mesmo assim eu achava que a melhor solução era a minha morte. Porque a única coisa que eu tinha certeza é que eles ficariam bem. Mas eu precisava acabar com aquele sofrimento. Então, todo esse sofrimento que eu gerava, todo esse medo de não pagar as contas, esse medo de não conseguir dar volta, esse medo de ser uma mãe horrível, de não conseguir educar os meus filhos, alimentar os meus filhos, de não conseguir pagar as contas, de não conseguir, esse medo criava mais disso. Então o universo estava me dando tudo o que eu queria, tudo o que inconscientemente eu passava o dia inteiro escrevendo, desejando, planejando. Entenderam? Então, o universo sim está materializando todos os teus sonhos. Porque 95% do teu poder é inconsciente. E é esse 95% que está criando, materializando a realidade que você tem agora. 5% do que você quer. 5% do pensamento, eu sou rica, mas 95% era medo de perder tudo, medo de aumentar as contas, medo de não pagar as contas, medo de não ter dinheiro para comer, medo de não pagar aluguel, brigando, julgando, chorando. E esse sentimento, esse era o combustível para materializar mais disso. Então, automaticamente, se eu tenho esse sentimento, qual que é a minha ação? Se eu pudesse semantizar, passar para o meu campo semântico, para o meu campo corporal, como que eu estava? Imagina uma pessoa com a mão na cabeça, com um semblante, com aquela cara de tristeza, chorando. E esse comportamento também gera uma energia. É uma energia de fracasso, é uma energia de ansiedade, de tristeza, de depressão, de vitimização. E isso dá mais força para aquele sentimento, que pode gerar a materialização em matéria daquilo que você quer. Mais contas. E a parte mais linda, o universo não sabe o que é contas. O universo não sabe o que é salto, o que é doença. Ele está programado, através do teu livre arbítrio, de te dar aquilo que você deseja. E o que você deseja é o código de barras da tua frequência vibracional. Ok? E aí E aí A CIDADE NO BRASIL